Magnésio, a importância do magnésio para a saúde cardíaca. Magnésio é outro mineral essencial que não pode faltar na suplementação de todos, como você perguntou. Por quê? Porque o magnésio, infelizmente, o nosso solo, o solo brasileiro, é o solo pobre em magnésio. Então, todas as pessoas hoje têm deficiência de magnésio. Então, a suplementação de magnésio é indiscutível, não tem o que questionar. O magnésio é um mineral essencial para a saúde celular. Não existe a menor chance de a gente sobreviver sem o magnésio. E ele é um mineral que age no corpo inteiro. Ele é importantíssimo para o coração, a gente vai comentar rapidamente. Ele é importante para o cérebro também. Inclusive, pessoas que têm fadiga, que têm, às vezes, letargia, não conseguir se concentrar direito. Cognição, memória, paz de ansiedade. O magnésio é essencial para controle de ansiedade, síndrome do pânico. Também na questão do Parkinson, do Alzheimer. A questão do magnésio... Insônia também ajuda? Também ajuda. Tem os tipos de magnésio. No caso, para o cérebro, o magnésio principal é o magnésio treonato. Mas os magnésios, como um todo, o magnésio é essencial para a saúde. Da pele, é essencial para tireoide, para ver conversão de T4 em T3. Para os ossos, nem se fala, porque prevenção de osteopenia e osteoporose, junto com cálcio, junto com a vitamina D, junto com a vitamina K2, essa combinação. E aí cabe até comentar que hoje um medicamento que é muito prescrito é o suplemento de cálcio. E hoje tem estudos que mostram que o cálcio dado isoladamente, ele aumenta a incidência de infarto, porque ele vai para as artérias. E ele calcifica as artérias e piora mais o quadro inflamatório coronariano. E aumenta mais as placas de gordura. Então, você quando vai fazer o uso de cálcio, você associa o magnésio, associa a vitamina K2, porque eles vão direcionar. O magnésio é como se fosse um GPS, que vai direcionar o cálcio, junto com a K2, para onde ele tem que ir, que é para os ossos. Doutor Trotti, magnésio e na questão da arritmia cardíaca. Aquela pessoa, até lembro, quando a minha avó, ainda viva, ela colocava a mão no peito. Ah, estou com uma sensação, estou com uma palpitação. As pessoas mais antigas, acho que sabem o que eu quero dizer. O magnésio, nessa questão elétrica do coração, ajuda? Essencial. O magnésio é um antiarrítmico poderosíssimo. Uma vez eu peguei um caso no paciente, no hospital, na UTI, com arritmias cardíacas gravíssimas, risco de evoluir para a parada cardíaca. E foi dado magnésio para ele, no caso endovenoso, e ele limpou o eletro dele. O monitor lá tinha muita arritmia e limpou, depois que foi feito o magnésio. O magnésio é um antiarrítmico poderosíssimo. O magnésio, a nível cardiovascular, ele diminui risco de arritmias, principalmente que a gente chama de arritmias ventriculares, que são arritmias mais graves. Ele diminui risco de evolução para a incidência cardíaca. Naqueles pacientes que já são cardiopatas, têm coração inchado, cardiopatia dilatada, que a gente fala, ele ajuda a melhorar a contratilidade e também ele melhora a classe funcional dos pacientes que estão em incidência cardíaca. Às vezes a pessoa tem dificuldade, uma falta de ar para fazer esforços mínimos. Com o uso do magnésio, ele consegue diminuir muito essa falta de ar, ele consegue andar distâncias maiores. Também ele diminui incidência de doença coronariana, de infarto. Também ele diminui hipertensão arterial. Então, assim, o magnésio para o coração é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum. A pessoa que está tomando um remédio, lógico, veja bem, isso aqui é um bate-papo, perguntas e respostas. Sempre procure o seu médico de confiança e o seu cardiologista, no caso. Mas uma pessoa que toma remédio de uso diário para controlar sua pressão arterial, com o uso do suplemento do magnésio, no caso aqui, com o tempo, depois ele pode, de repente, acertar essa dose do remédio de hipertensão? Você já tem esses casos lá com os pacientes? Com certeza. Isso a gente vê muito na prática, né? À medida que a gente suplementa o paciente que está tomando um monte de remédio, no mínimo você consegue reduzir esse medicamento pela metade da dose. E à medida que você vai mantendo o tratamento e a pessoa vai tendo mudança de hábitos de saúde mesmo, fazer atividade física e melhora na alimentação, às vezes você consegue suspender o medicamento. É o melhor dos cenários, porque ele vai estar tomando cápsulas lá, mas de suplementos naturais, suplementos antioxidantes, o que é para a saúde dele como um todo. É uma diferença que a gente comenta. Suplemento é diferente de remédio, porque o remédio age especificamente em um órgão. Às vezes tem benefício para um ou outro órgão, mas ele age especificamente em um órgão, com efeitos colaterais a médio e longo prazo, que às vezes são efeitos colaterais perigosos. No caso de suplemento, não. Você age não só no órgão que você quer, mas sistemicamente. Por exemplo, é o magnésio também. Porque ele age, você prescreve para o coração, mas ele está beneficiando o cérebro, os ossos, a tireoide e os outros órgãos.